Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, mais uma aula aqui de projeto de vida, se eu não me engano, oitava aula gravada, talvez esteja enganado, eu não lembro, Jefferson, seu professor. Eu imaginei que nesse começo de bimestre, de terceiro bimestre já estaríamos parcialmente presencial, mas a organização da escola em específico, ela não tá coadunando a turma do terceiro ano no dia letivo, que eu dou aula e devido a isso eu não tô podendo encontrar presencialmente vocês, mesmo na situação mais presencial. Então eu continuo com as vídeo-aulas, só que aí tem um pequeno problema, que eu até já comentei já no Google Sola de Aula, que como eu tô 100% presencial, meu tempo explodiu e eu também tô 100% online, mas o online não tô dando conta, assim, não tem como fazer as atividades, corrigir todas as atividades de todas as turmas e ao mesmo tempo dar aula presencial e é muito exaustivo. Então eu tô me esforçando aqui nesse vídeo e a manter pelo menos quinzenalmente, não vai dar para ser semanalmente, atividades e seguindo para frente até quando eu tiver possibilidade de ter aulas presenciais de fato, com todo mundo ou com parcela da sala e ver como é que fica o esquema. Cada escola se organiza de um jeito, tem escola que se organiza em bloco, tipo bloco A numa semana, bloco B numa outra semana e bloco C numa outra semana, aí volto bloco A. Então, mesmo que seja só uma aula, tipo, quase que por mês, dá para dar a mesma aula para cada bloco. Agora, se, por exemplo, tiver só os que vão presencial e os que ficam puramente remoto e não tem bloco, quer dizer que eu não vou ver alguns alunos. Então, eu sou meio que convidado e eu acho bom mesmo que eu dê aula online, ou seja, faça videoaulas para as pessoas que estão ainda presenciais. no caso não presencial, né? Que ainda estão em estudo remoto. Então, devido a essa circunstância, eu não consigo dar aula direito remoto porque, sério, é... puxa muito trabalhar presencial. Você acaba tendo transporte e outras coisas e a vida fica mais bagunçada. é bom, é bem melhor da aula presencial, é bem mais, acho que, com certeza, mais, sei lá, o conteúdo é melhor aplicado, né? É mais fácil vocês absorverem o conteúdo, as aulas têm mais... de fato são mais aulas de verdade, são mais densas, mas nas circunstâncias atuais não dá para conciliar uma coisa com a outra. Então, qual é a aula de hoje, né? A aula de hoje é o mundo do trabalho. Já falei de vestibular, já falei de ENEM, já dei dicas de provas, já falamos um pouco das circunstâncias psicológicas de vocês. E o que eu quero que vocês façam hoje é bem simples. Eu quero que vocês leiam, vou montar o PDF anexado, né? O PDF da aula. Também tem no caderno do aluno de vocês. Eu quero que vocês leiam da página 139, no finzinho da página 139, eu vou gravar aqui a tela para vocês. Essa página aqui, ó. No finzinho da página 139, vocês vêm aqui. Começa aqui, competências do mundo do trabalho. É só para ler a página 149, 139 e 140. É de boa. Só que esse exercício aqui não é para fazer ainda. Esse aqui eu vou pedir para... Eu vou ver como é que eu vou fazer depois. Eu não sei se eu vou aplicar ele agora. Ou se eu vou misturar ele mais para frente, eu não sei. Mas o que eu quero que vocês façam nessa aula aqui. Lê isso aqui, é tranquilo. É só para vocês terem ciência do que está acontecendo. Mas eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês entrevistem seus pais ou algum adulto. Pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho. Mas tem que ser um pouco mais do que 25 anos, vai. De 25 anos para cima, se possível, uma pessoa mais velha. Deixa eu cortar aqui, acho que não precisa ficar vendo. Uma pessoa mais velha que vocês conheçam. Eu quero que vocês perguntem a trajetória de trabalho da pessoa. Pode ser um amigo seu, conhecido, mais velho. Pode ser um parente. Eu acho que é legal também, você pode entrevistar outros professores que você tem afinidade. É uma entrevista, assim, ou colegas. Enfim, qualquer tipo de pessoa com quem você tenha alguma relação social, próxima, né? Tipo, amigo ou mais do que isso. Para você conseguir fluir com a conversa. Você não ficar muito com vergonha. E para você conseguir conversar mesmo. Eu quero que vocês entrevistem um adulto e perguntem o seguinte. É bem simples. Qual a trajetória profissional sua? Qual o primeiro trabalho? Como é que foi? O segundo trabalho? Terceiro trabalho? No que você trabalhou até agora? Todos os trabalhos que você fez até agora? Como você ganha dinheiro? E quais e como era cada um, assim? Como é que foi a dificuldade? Por que você saiu do trabalho? Você é que saiu do trabalho? Você está no mesmo trabalho até agora? Fala um pouco de como é o dia a dia, os anos de trabalho. Quais as dificuldades, facilidades? Como é que é o patrão? Você tem um patrão? Se você é um empresário ou dono de uma loja ou, por exemplo, um autônomo, como é que funciona a sua renda? Qual a média de renda? Qual a dignidade de vida? Quantas horas por dia você trabalha? Que hora você acorda? Quando você chega em casa? Quantas horas de transporte você tem por dia? Dá para comprar as coisas? Você consegue economizar dinheiro? Exatamente. Esse é o roteiro das perguntas. É importante que vocês estejam vendo esse vídeo porque é bom você perguntar todas essas coisas para você entender a realidade da pessoa junto ao trabalho que ela tem. Então, é importante perguntar quando ela acorda, o horário que ela entra no trabalho, a hora que ela sai, a renda média, se consegue ou não pagar as contas ou se consegue ter poupança ou reservas financeiras, as relações sentimentais, afetivas, se sente depressiva, se gosta do trabalho ou não gosta, se o trabalho é muito estressante, os amigos do trabalho são legais, o ambiente de trabalho é bom, é positivo ou não. É tipo uma conversa sobre esse universo. E anotem tudo o que eu falei até aqui de perguntas. É importante ser uma conversa bem densa, onde você tenha bastante informação em relação ao percurso de vida, em relação ao mundo do trabalho dessa pessoa. Se for uma pessoa, por exemplo, com 50 anos, que já passou por 10 empregos, vocês podem perguntar de menos empregos, dos que elas mais gostou, do primeiro e do último, talvez, o atual. Se for um aposentado, você pergunta também, sei lá, algum, precisa ser toda a trajetória de vida, porque se for uma pessoa muito velha, não dá, né? Ela falar da história inteira, de todos os trabalhos que ela teve, de todo o percurso, é muita coisa. Então foca em um ou outro trabalho, como é que era. É uma conversa que vocês devem anotar essa conversa. Não sei se você anota... Bom, como é uma atividade... Bem... Eu não quero que vocês tenham um relatório. Não é entregar o relatório. O importante é fazer a entrevista. Então deixo em aberto para vocês. Vocês me entregam o que vocês conseguirem sintetizar. Uma síntese, tipo um pseudônimo da pessoa, se identificar a pessoa pode ser um pseudônimo. O trabalho que ela tinha, porque o trabalho é importante ser o trabalho mesmo. E vocês descrevem como é que era mais ou menos a rotina da pessoa no decorrer da vida dela. Ou do trabalho dela, né? Como é que era. Esses esquemas aí atrapalhavam ou não a família. Ele era ou não o pilar central para a sustentação doméstica da família. Essa é a ideia, entendeu? Vocês entenderem ao conversar com quem trabalha, o que é trabalhar. E pode ser qualquer trabalho. Pode ser um padeiro. Pode ser um pedreiro mecânico. Ou alguém que tem diploma. Um dentista. Um médico. Um professor. Como eu falei. Pode entrevistar outros professores. E tem uma disponibilidade ali para responder essas perguntas. Então o roteiro vai ser mais ou menos esse. Mas quando eu elaborar no Google Sola de Aula, a questão, o anunciado da questão. Eu coloco mais ou menos as perguntas mais organizadas. Então vocês leem esse anunciado. Vocês vão ter meio que o roteiro de perguntas possíveis. E outras perguntas que vocês também podem criar. Porque eu não estou limitando, não. Vocês podem pensar em outros tipos de perguntas. Em relação... Porque tem trabalho específico, né? Por exemplo, você vai trabalhar... Conversar com um policial. Ou com um, sei lá... Com uma pessoa que trabalha de motorista de ônibus. São completamente diferentes os contextos de trabalho. A vida é diferente. As rotinas são diferentes. Então a conversa possibilita... Se ela estiver fluindo. Não é uma conversa tipo entrevista. É uma conversa para fluir mesmo. Para deixar a pessoa falar as experiências dela. Não é uma conversa tipo... Com um horário marcado. Começa meio-dia e termina meio-dia e meio. Se possível. E se der certo. E se a pessoa for próxima de você. E você conseguir ter esse contato. É uma conversa de, sei lá... Se tiver essa disponibilidade de tempo também, né? Tanto a pessoa quanto você. Uma conversa que dure o tempo que precisar. Pode ser uma hora. Pode ser duas. Pode ser entrecortada. Em vários dias. Como é uma tarefa quinzenal. De entrega quinzenal. Então você tem 15 dias. Vocês podem conversar com a pessoa por WhatsApp. Por e-mail. Por áudio. Por presencialmente. Então é um levantamento de dados lento. Não precisa ser um levantamento rápido. Não precisa ser tudo imediato. Vocês podem levar estrategicamente essa entrevista. Como uma conversa. Mas lembrando que vocês podem falar para o pessoal. Isso aqui é uma atividade do professor. É para a escola. É uma atividade para mim entender o mundo do trabalho. Entrevistando uma pessoa que está no mundo de trabalho. Que tem uma experiência. Uma carreira. Ou que está de um modo ou de outro. Inserido dentro da sua rotina. O trabalho que ela tem. A vida que ela precisa seguir. As regras. É isso. Entendeu? É bem isso. E se vocês estão trabalhando. Vocês também podem relatar a sua experiência pessoal de vida. De trabalho. Logicamente que vocês tem 18 anos no máximo. 19 no máximo. Talvez 20. Digamos. Então a sua experiência é bem menor. Como eu falei. Eu queria uma experiência de alguém com mais de 25. Primordialmente. Talvez. Preferencialmente. Mas vocês também podem falar da sua experiência. Se quiserem. No entanto. Eu ainda recomendo que seja uma entrevista de alguém com mais de 25 anos. E que tenha trabalhado. Vocês vão entrevistar alguém que nunca trabalhou na vida. Também não dá. Porque daí é quebra as pernas de vocês. Vocês vão entrevistar alguém que só estuda. Não. Não vão entrevistar um universitário. Com 26 anos. Porque ele não vai ter trabalhado. Digamos que ele só ficou na faculdade e nunca trabalhou. Então eu quero alguém que tenha trabalhado. Entendeu. É. Então você já tem um objeto de. 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 Digamos. Para você retirar os dados. Você investigar os dados. Relativo a questão. E a questão é. O mundo do trabalho. E a pessoa que trabalha. Tem uma delimitação ali. Você precisa de alguém que trabalhe. E com uma certa idade. Com alguma experiência. Então essa é a ideia dessa atividade. É uma atividade prática. Sei que estou em pandemia. Então pode fazer com certeza por texto. Por longa distância. Sem problema nenhum. Não. Mas idealmente. Pode fazer com a família. Pai. Mãe. Claro. É mais fácil ainda. Porque mora dentro da casa. Ou parente também. Que é legal também. Mas idealmente. Com uma densidade. Uma conversa assim. Que não tenha medo. De. De. Sei lá. Uma reportagem. Sabe quando você faz uma boa entrevista. Mas. Como é uma entrevista entre conhecidos. Não precisa ter esse. Essa. Não é truncado. Não é travado. Pode fluir muito bem. Isso. Não precisa fazer todas as perguntas. Você pode pegar apenas o essencial. Assim. Pode virar uma conversa. Um debate. Um conversa opinativa. Não precisa ser um negócio. Tipo. Eu estou aqui. Você está ali. Eu faço a pergunta. Você me responde. Não. Você pode ir lá. Conversar com a pessoa. A pessoa pode perguntar coisa para você. Você pode responder. Então não é uma coisa de uma via de mão única. É uma via de mão dupla. É para vocês conversarem com alguém que trabalha. Entendeu? Então não é tão truncado assim. Mas a ideia geral é essa. Leia o questionário. O enunciado lá. E vai estar mais organizado. As perguntas gerais. É. Orientações de perguntas. Não são obrigatórias. E também não são limites. Pode fazer mais perguntas do que as que eu disser. É. E. Pode ser um pouco trabalhoso. Mas. É. No sentido de. Dar trabalho. Fazer esse tipo de investigação. Mas é um ponto de partida. Para vocês entenderem. Através da conversa. E da vivência. Com uma pessoa que está inserida. Nessa situação. Ou como essa situação se manifesta. Ou como ela se apresenta. Então é isso. Então obrigado por me ouvirem pessoas. Alunos. E até uma próxima aula. E perdão por não poder ser presencial. Porque não deu certo né. Por enquanto. Mas quando der. A gente se encontra. E é isso aí. É mais. É. No enunciado vai estar certinho as coisas. Então é isso aí. Falou pessoal.